e começamos de novo gente mais uma etapa aqui né agora jardim vamos fazer esse jardim aqui ó tirar tudo ali vai precisar de mais terra tá bem vazio que vai compactando né de acordo com a chuva e ali tá na terra mesmo então vai descendo ele tá preparando aqui a terra compramos a areia vamos colocar junto com esterco tô com várias mudinhas de plantas que eu vou usar essa aqui eu vou fazer uma renovação vou tirar as coisas dos vasos vai ser duas etapas esse vídeo e hoje a gente vai fazer esse jardim e o da piscina e depois vamos fazer só os vasos mas é uma coisa demorada né então tem preparação de terra até forró aqui para não manchar o piso a gente começar eu fiz um projetinho tirar isso tudo daqui essas madeiras também vão sair vou tirar a costela de Adão vou fazer várias mudas e vamos que vamos né eu até com dó de mexer nela mas vou ter que mexer não tem como então é melhor mexer agora e depois né crescer tudo junto as mudinhas eu vou colocar também uma jasmin manga e é isso bora começar mais uma etapa por aqui a gente vai fazer hoje os dois jardins principais da piscina e esse maior e assim tá um trabalhinho né gente então eu fiz um esboço aqui do que eu quero de plantas em cada um deles do jeito que eu acho que vai ficar bom e vamos colocar a mão na massa vamos fazer poderia ter chamado alguém poderia mas eu gosto de colocar a mão na massa eu gosto de mexer com planta enfim eu gosto de fazer esses testes sabe então tipo na minha casa então eu quero realmente testar conferir que vai funcionar e se der certo e aí eu tenho as minhas experiências então eu acho que isso é muito válido então bora eu vou começar a gente estirando aqui ó se solga tá bem que isso é um frutinho de coca vou colocar a lupa que a costela já não ela é tóxica né eu vou fazer mudas dela agora gente estamos ó tirando tudo só um coqueiro ali que a gente não tirou ainda tô pensando Leandro fez uma limpa aqui agora que tava muito sujo tá juntando coisa de obra né não tava legal a gente agora vai encher com bastante terra que tá bem abaixo e começar a plantar de novo a gente decidimos tirar a bananeira daqui e olha tá dando um trabalho daqueles hein aí ela tá com a mundinha na ponta ai socorro viu tá tá fácil não a raiz dela é profunda e ela vai abrindo novas mudas uma ligado na outra é só com enxada mesmo para tirar cuidado você não tirar a barba de serpente aí ó para não machucar ela viu a barba de serpente aí ó senão você vai machucar ela é o nome da planta ai socorro Leandro tá no lugar bem tranquilo ali de tirar tá tudo fácil aí né Leandro sob controle sob controle gente tudo de bom olha a situação que tá ficando esse jardim literalmente destruímos olha isso aí o Leandro tirou tudo com raiz para a gente poder replantar ali no outro né que a gente vai fazer uma troca e colocar umas plantas diferentes aqui olha que eu fiz com as costelas jadas ó fiz várias mudas ó aqui ó e cortando ela tem um local que a gente pode cortar antes desse nó eu fiz várias mudinhas ó na verdade mudonas né a senhora vai se adaptar bem aqui tô dentro da do jardim e eu vou colocar também a jasmin manga Leandro preparou ali a terra é areia terra esterco e a gente vai começar a plantar inclusive eu separei uma mudinha de costela essa pequenininha eu queria pôr num vaso eu já tô suja tadinha eu vou fazer isso aqui de forração por baixo da costela vamos ver né como vai ficar vamos começar a plantar agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente nós tiramos a bananeira todinha olha isso a minha bananeira mas a gente conseguiu tirar a com raiz tá vendo ó aí vamos replantar vai precisar de mais terra o Leandro vai colocar isso depois fez um reguinho aqui atrás ó e a gente encaixar porque vai ficar assim a bananeira atrás que ela é alta né tá vendo como ela tem um galho longo jasmin manga vai ficar aqui vou colocar a costela de Adão e na frente a forração agora a gente vai começar a colocar aqui as bananeirinhas ó tá vendo vamos lotar aqui separando aqui as mudas pra gente começar mas faz muita bagunça gente faz muita bagunça não faz pouca não aí e aí que 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 Se inscreva no canal Agora o Leandro tá colocando terra Aqui ó, pra dar uma Levantada né, porque a gente acabou Tirando, então vai tirando um pouco da terra também Aqui é bem mais difícil né Quanto da piscina E aí a gente vai tentar replantar, já escureceu Pra aqui a gente tá com muita muda A gente tá muito bagunça, vocês não tão entendendo Olha isso Tá mexendo lá dentro, mexendo aqui fora Não tem um lugar limpo nessa casa Tá assim, coisa de doido E aí a gente vai depois replantar Todos esses vasos, tô esperando esse tomate Acabar né, de amadurecer E vou tirar também, vou replantar E aqui ó, a gente tirou as alpinhas Tem muita mudinha, barba de serpente Alpinha, essa bicolônia Esqueci até o nome dela Variegata E aí eu vou colocar ela Tem várias mudinhas, a gente vai posicionar Gente, o Leandro já colocou a terra Ó E aí ele tá tentando tirar essa muda aqui Que tá bem agarrada Que a gente tá fazendo várias mudas né Porque são muitas aqui juntas E ela não consegue se desenvolver assim Ó, pra vocês terem ideia Olha o tanto de muda que tem aqui Acabou de tirar algumas E essa aqui quebrou Perdi ó Ela tem a raiz muito agarrada E ele costuma quebrar Mas ó, tirou essa Tirou essas aqui E aí tá vendo como ela vai abrindo várias mudas juntas ó Aí eu tenho que tirar agora E vamos espalhar Ela é bem bonita Bem bonita mesmo Tá enrolada porque tava seca já Enfim, começar a plantar né Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.